Mas agora, pra gente terminar com chave de ouro aqui Vamos relaxar, tá bom? Relaxar um pouco, ficar tranquilinho, por favor Se você tem muita coisa hoje pra resolver Os problemas que não param vão te enlouquecer O quê? É o seu carro que quebrou e ninguém te importou Seu cabelo tá horrível, você nem é um penteado Se você continuar a viver assim Viva a vida sem desprestas Ser feliz é o que interessa Viva a vida da meu sorriamento Vai ganhar e vai perder a vida É sua sala viver Relaxa, meu amor Relaxa, por favor Aham, relaxa É tanta regra pra seguir Na moda se vestir Não tem tempo pra dormir Muito menos pra sair Senta aqui, relaxa Relaxa O padrão que é pra gritar No seu ouvido a bucinar No segundo você pensa Se você continuar a viver assim Se você continuar a viver assim Algo a bebe sem desprestas Viva a vida sem desprestas Ser feliz é o que interessa O que interessa O que interessa Vai ganhar e vai perder a vida É sua sala viver O que interessa O que interessa O que interessa Relaxa 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 Se o futuro Ninguém pode prever Se o passado Não vai reviver O que por pouco Vão me preocupar Se amanhã Ninguém mais Vai lembrar Viva a vida sem desprestas Ser feliz é o que interessa Viva a vida sem desprestas Dê mais desprestas Vai ganhar, se vai perder Vai ganhar, se vai perder Relaxa 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 Se o futuro Se o futuro Se o futuro Desprestas Ser feliz é o que interessa Vai ganhar, vai perder a vida Suas saibas viver Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vai perder, vai viver Relaxa, meu amor Relaxa, por favor Relaxa